Pronto, vó. Vou te teletransportar. Um, dois... Não, filho! O que que eu sou filho? Mas eu nunca mais fiz isso. Bom, foi só o vídeo. Ah, oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Se estão bem, vocês já beberam água hoje. Depois você vai ver. Senha um bem-vindo pra mais um compilhado da vó que é o de número 4. Sim, vó. A da da 4. É um compilhado dos meus vídeos que tá muito legal. Eu recomendo que você vê. E agora o meu panapê é do patrocinador porque a vó tá sendo patrocinada. Vocês sabem que sou uma grande cozinha, mas pra ser um bom cozinhista requer prática, empreendamento e diversão. E por diversão eu uso o aplicativo Star Chef 2 Um aplicativo de simulação de restaurantes Que é muito legal, que eu sempre uso pra me divertir sempre Ele pra todas as idades, inclusive a minha Agora eu vou falar pra vocês um dos pontos legais do aplicativo Pra você que ama cozinhar Você pode fazer suas digital, fazer suas cozinhas E usar mais de 200 tipos de receita de todo mundo No seu restaurante, é muito legal Jogar em comunidade, pra você fazer alguns amigos E chamar meus amigos para torneios, PVP E até dá pra usar o chat com eles Viva como um verdadeiro chefe Aparecentes e também se aventurar pelo mundo Em busca de ingredientes mágicos Dá pra visitar um monte de ambiente exótico, tipo o Havaí E dá até pra você criar seu próprio ambiente de cozinha E o último restaurante do seu sonho Construça um restaurante virtual, de um restaurantezinho pequenininho Até um restaurante chique, muito bonitão Nossa, que coisa mais linda Que tipo de coisa é bom pro segredo de vó E agora um extrazinho pra vocês Dá pra você criar cafeterias fofinhas pros seus clientes relaxar Vintage, retrô e temas mais modernos Você pode baixar assistindo a descrição desse vídeo Ou o comentário fixado E usando esse link você ganha desconto exclusivo Agora sim, agora pessoal Não se esquece de deixar o gostei, deixar o comentário Compartilhar o vídeo, se inscrever e ativar o sininho De novo, ele não fez nada que eu pedi Cleitinho, por quê? Por quê o quê? Você sabe o quê? Ah, é porque... Mas agora você não me escapa Agora você vai... Não, tão rápido mãe Chutsu de invocação Vai meu filho Vovó, ela que me bateu Mas você Baca Chutsu de invocação Chegou a minha hora de defender É bisavó Minha netinha, que o que houve? Vó, ela quer me bater Ah, quê? Ela quer me bater Entendi Mas mamãe, eu fui invocada e... Ah, 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 ah Ah, que tapão Não é pra bater na minha netinha Tá de castigo até a Disney não ganhar um Oscar Ah, agora você vai ver Ah, mochê netinha, não é pra bater nele Mani Ele ainda é meu netinho Então tá de castigo até a PT em derrotar a cabulha Não pode ser Não sei como, mas... Ganhemo muito Oh, minha netinha Obrigada, minha netinha Vai entrar Obrigada, vovó A gente queria visitar Licença Eu vou fazer um café Ah, e você, Cleitinho Você se comporta... Cleitinho? Nem pediu licença Já vai sentando assim Você não tem poder aqui Mudou sua vó Mas o que que é a história é essa? Vontade de comer bolo com sorvete agora, hein? Ah, você não pode porque tá resfriado Ah, minha vó pega sorvete e vai fazer um bando pra você Mas o quê? Bom, acho que eu vou assistir alguma coisa na TV e ficar à vontade Não, a gente veio visitar a vovó e não ver TV Deixa o menino assistindo, dá pra achar uma TV aparecida e tá tudo bem Sabe, mãe, acho que não te falei Ontem, sem querer, quebrei cinco copos seus O quê? E também botei fogo naquele seu conjunto de lençóis Não, os que tem as florzinhas? Os que tem as florzinhas Mas agora você vai levar Não, vai bater no meu nevinho? Nada, tô Eu ai, amor Ah, mas espera a gente chegar em casa Pois bem Cheque mate Peguei-mo Ganh-mo demais Hum, tá muito bom, vó Ih, tá uma delícia Ah, também tô amando Ó, meus fi, que bom que vocês estão gostando Sim, sim, eu acho que agora já tá bom Esse é só os aperitivos, vou pegar mais coisa Vai lá, vó, vou morrer de tanto comer Não tô aguentando comer mais nada Ah, não adianta, ela vai trazer mais comida pra vocês Hoje pra nós, pra você também Eu posso recusar porque eu sou adulta Sério, você vai recusar um dos únicos propósitos de vó que é servir comida? Você vai ser essa alma impiedosa? Quando você fala assim, parece ruim Se a gente pedir pra viagem Não vai dar porque a gente acabou de chegar Sim, esse foi só um lanche de boas-vindas Misericórdia Ah, já sei Se a gente pedir pra ela fazer uma coisa que ia fazer ela levar muitas horas pra fazer Ah, e ganha umas horas até ficar com fome de novo Ah, boa ideia, boa ideia E eu já sei o que pedir Ô, vó, vem cá Ó, meu filho, pode falar Você pode fazer um sorvete? É, mas vocês não preferem algo mais rápido? Ah, esse sorvete é melhor, vó Sim, desde a massa até colocar no congelador, esperar Ah, então tá bom, meu filho, vou lá fazer Pronto, a gente ganhou algumas horas Então, pronto, tem um sorvete, meu filho Ah, mas como é que você... Segredo de vó Droga, esqueci Vó, vó, pediram pra você fazer um bolo Ó, filho, assim Ah, quer saber? Deixa eu tentar fazer Também pode ser, vim cá Primeiro vai precisar de massa pra bolo, né? É, serve, mas o ideal é cimento Tá, agora um pouco de leite, né? Eu indicaria sabão líquido, porque dá um cheiro cheiroso pro bolho Mas pode botar leite Tá bom, agora manteiga, né? Isso mesmo Um tiquinho de sal Sim Agora, é... É, é... Certo de roupa É, com roupa suja? Sim Então serve, meu filho Agora só falta o último passo Sim, sim, eu já sei o que vou colocar, já volto Mas é que... E tá prontinho o bolo Muito bem, meu filho, chama a família pra provar? Tá bom Então, o que acharam? Hum, nossa, filho, muito bom Hum, hum Hum, nem tinha que você fez E ele fez sozinho? Nossa, acho que tá melhor que o da vó, hein? Isso mesmo Hum, hum É Eu superei a mestra Então como é que você... Ué, vó Ah, é segredo de neto? Opa, desculpa a trilha errada Aí, agora sim Ô, meu filho, hoje a noite vamos nos reunir Preciso dar um negócio pra vocês Que negócio? Só vou falar na reunião de hoje Só vocês estão sabendo Ah, tá bom, vó, mas que horas? Hoje é as meia-noite Ah, então quer dizer amanhã? Não, hoje Ah, mas já foi meia-noite Ah, hoje às 23h59 Me encontra, hein? Até mais Será que é? Não sei, mas deve ser algo top secret Será que não é uma bronca? Não sei, o que fizemos de errado? Também não sei Também? Você também vive fazendo bagunça até a vó se irrita uma hora Não, não sei o que você falou É sim, quer ver? Mãe, mãe, o Claudinho não é irritante? Oi, filho, você também é Ela Trouxa Enfim, vamos ver o que eu faltei pra falar Pronto Cadê ela? Vocês dois vêm cá Preparados? Dá um dinheirinho pra vocês, meus filhos Mas não é isso? Dinheiro escondido Obrigado, vó, mas... O que foi, filho? Lógico que o Claudinho merece menos porque ele é irritante Mesmo tanto pros dois, porque os dois são Trouxa Enfim, é outra coisa, vó Por que que dá dinheiro meia-noite? Segredo do dinheiro de vó Ah Compreensível Tenho um ótimo dia Vó, vó, pediram pra você fazer pão de queijo Perfei, de novo Quer fazer no meu lugar? Ah, quero só receita de vó mesmo Então tá bom Vem cá que eu te mostro como faz Primeiro você vai precisar de queijo Parada aí Já tá tudo errado Uxa, outra vó Ué, e por que eu tô errada? Não se usa queijo no pão de queijo Não se usa queijo no pão de queijo? Fascinante Tá doida, mãe, o que você usa então? Tem que usar uma esponja de lavar louça Nada a ver Eu uso queijo e depois um controle de TV O controle é só a moda de preparo Agora eu tenho que colocar um óculos Quememo Tá, nesse ponto eu concordo Mas por favor você colocar vinagre E também uma vassoura Pão de queijo ou pão de alho? O correto agora é colocar sabão líquido Mas peraí, quem que tá certa? Eu que tô certa, porque olha aqui Eu que tô certa, olha aqui Caramba, mas qual que é o melhor? O meu Oi, eu sou o Carlos, mas você tem a gente E vamos decidir qual é o melhor pão de queijan Mas, mas o que que... É, pode ser É, sim Vem xeremo quem é Você aí que está assistindo esse canal Compete e vote aqui Qual é o melhor pão de queijan? Seria da vó? Uma, outra, vó, má Ô, ô, oi O que eu tô usando droga mesmo? Ah, meu filho, fiquei sabendo que quer que eu faça um chocolate Você vai querer? Ah, quero sim, vó Vem cá que dá pra fazer aqui mesmo Tá bom E mesmo você vai precisar de um chocolate, né? Ai, olha, tá pronto Mas é claro que não Onde já se viu? Tchê, tchê, tchê Agora um vinagre É Uma peruca marrom Uma esponja meio velha Uma pasta de dente Uma vassoura Uma guitarra que tem pra tocar Um pouquinho de orégano Uma banana E tá pronto o chocolate, meu filho Tudo isso pra fazer o chocolate? Chocolate é caro por causa disso Por isso que a sua mãe não compra Não é verdade, minha filha? É, é, é por isso mesmo, filho Agora você pode Esse chocolate não está bom Hã? Está errado e com gosto ruim Como se atreve do nada assim? Eita Ai, vocês duas se acalmem Não precisamos resolver Fui falhada Como se atreve a falhar, mãe do cretinho? Como se atreve a fazer esse chocolate horrível? Então vamos ver Que perigo Comenta aqui quem vai vencer essa luta A vó ou a vó Matrix? Agora uma recita brava de vó Deixa eu ver aqui Pelo de Gatterson Uma caneca de leite Só que sem leite Boa Ganhemos Hermosa, casinha você Mas que que é isso? Mas que barulho é esse? Estamos jogando Free Fire É, jogando roubada mesmo Me dá quinheta Vem roubada o que? Toma aqui, vai É, bom, mas faz silêncio Porque eu preciso Eu quero só vim e tirar Que sim Faz silêncio Ah, você é muito ruim Eu sou Carlos do Free Fire E digo Uau, emoção, que legal Uau Me dá isso aqui Sexta metapé na minha receita Justamente na parte Eu quero pegar uma 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 Tal sem jeito e tal Ha, isso é um item raro Obtido no meu jogo É, e como é que eu pego esse negócio? Você pega se jogar o meu jogo Ah, mas filha não me deu bem nesse joguinho Mas nós temos que ver o que acontece aqui A vó tá muito brava Minha nossa A vó sola Não é possível Ah, peguei as carças dos anjos Mas vai, a receita Já tá pronta Tá em cima da mesa Era torrada Como é que ela pegou Sem diamante Mas como é que você fez Segredo de vó Gamer Raça absoluta Lenda consciência Desceu o poder de pera Ou enrover Chegou o momento Vamos lá só ver isso Perdemos Ganemos E eu Rodome Nossa, mãe, você viu? Eu vi, mas só que tinha uma coisa A vó Matrix parecia estar falhando É porque ela tava sendo hackeada Caramba, é a outra Outra vó, meu fio? Bom, essa vó Matrix também tá me atrapalhando Então, vó Que foi, outra vó? Nós tem que unir força Entendi Mas já dessa vez, viu? E agora? Será a união das avós Poderá impedir a ameaça da vó Matrix Sobre os efeitos do controle de um hacker? Comentem aqui como as avós podem lutar juntas contra essa ameaça